Olá, meus irmãos, graças e paz. A Bíblia é clara quando diz que o pastor dará conta às suas ovelhas. As ovelhas que foram lhe entregues, as ovelhas que lhe foram confiadas. E quando o pastor é ferido? Nesse caso, quando o pastor é morto, quem dará conta destas ovelhas? Como diz a Sagrada Escritura, é muito clara, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E quando esse pastor é morto, quem é que vai dar conta das ovelhas? Essa matéria que eu vou trazer aqui agora, vamos com base na luz da Bíblia. Eu peço a vocês para se inscrever aqui no canal, compartilha para três, para quatro, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E uma pergunta, qual sempre é o fato de que lugar do Brasil você me acompanha de olho nos fatos? A Sagrada Escritura relata em Mateus 26, 31 Feriu-se o pastor e as ovelhas se dispersarão. Outro texto, paralelo a esse, vai dizer Feriu-se o pastor e as ovelhas foram dispersas. Essa é a grande realidade. Não existe pastor sem ovelhas. Embora tudo está misturado, o negócio está enrolado, hoje o camarada canta, só porque canta, muita infama e dá título de pastor. A outra só porque canta pra caramba, como diz aí o ditado, já é pastora. Pastor é vocação. Pastor é vocação. Ser pastor é vocação. E no ministério ao qual está em destaque, sabemos que era um ministério grande. Eu fico a me perguntar, eu tenho a certeza que vocês também, aonde foram parar todas essas ovelhas? Eu costumo dizer, Brasil, que, infelizmente, quem segue o homem vai se frustrar. Quando eu falo de homem, eu não vou falar de natureza humana, ou melhor, do sexo. Vou falar do ser humano. Não é à toa que o escritor hebreu vai dizer, olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Porque o homem, ele falha, o homem peca. Mas Jesus jamais, jamais, ele vai nos abandonar. Quantas e quantas almas estão dispersas por causa desse escândalo. Agora, por isso que vai dizer a Bíblia, Ai de quem vem os escândalos. Aí já dá para começar a entender como que o juízo de Deus funciona. Porque Deus confia e ele diz, na sua palavra, que aquele que o Pai me envia, de maneira alguma, tá aí esse caso, aquele que o Pai me envia, de maneira alguma eu os lançarei fora. Você lembra daquele trecho bíblico? Melhor, uma passagem bíblica. É que a massa, a multidão vai seguir a Jesus e eles vão para o deserto. E lá no deserto, não havia como alimentar a multidão. Não tinha como. E Jesus vai conversar, aí traz uma revelação muito forte, e Jesus vai conversar com os apóstolos, que eu quero tratá-los assim, Jesus vai falar, olha aí como é que eles estão, olha essa multidão. estão como ovelhas sem pastor. E olhando para os discípulos, já logo vem uma revelação da palavra, eu gosto muito disso, olhando para, dá-lhes de comer. Jesus já fazendo ali uma alusão, Jesus já apontando os apóstolos, como que seria quando Jesus não estivesse presente. Dá-lhes de comer. E os apóstolos dizem, ô, mas como é que vamos dar de comer? Aí logo vem a incapacidade humana. Sempre vamos precisar de Jesus. Não é à toa que Jesus vai dizer, ô, geração incrédula. E Jesus então, ali naquele momento, vai dar para se apresentar o menino, com cinco pães, e dois peixinhos. Jesus vai multiplicar os pães, e vai alimentar a multidão. Jesus tem muita preocupação com a alma, o homem não. Jesus tem um amor muito grande. Não é à toa que ele vai dizer, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E João 10 revela tudo isso. Ou a revelação grande, que vai tratar de ovelhas, está em João 10. Primeiro que João 10 vai dizer, que o ladrão não vem se não roubar, roubar, matar e a destruir. Lamentavelmente, o diabo lhe entra, ele vai destruir, ele vai roubar, ele vai roubar, ele vai roubar as ovelhas. Mas o primeiro ponto, a gente já começa a entender, o raciocínio dessa, o que Deus está nos levando aqui, nessa live. Vamos entender o que o diabo vai fazer. O diabo primeiro vai levar, vai dar fama. Depois da fama, o diabo vai dar poder. Tudo isso aconteceu em Mateus 4. Tudo que aconteceu em Mateus 4. Jesus vai ser conduzido ao deserto, mais uma vez, ao deserto. Sabe por que que logo no deserto? É porque lá no deserto, é onde o homem não está sendo observado. O ser humano não está sendo observado por ninguém. É nessa hora que o Satã vai se opor e vai lhe dar. Eu te dou tudo o que você quiser. Eu te dou fama. Tu quer política? Sinto muito, mas eu vou falar. Você quer poder na política? Eu te dou. Mas eu quero em troca. Só você se prostrar e me adorar. Faça a minha vontade. Só faça a minha vontade que eu vou te dar tudo isso aqui. Ele veio para roubar. Aí, mais tarde, claro, dentro do contexto bíblico, em Apocalipse 3, parece que é 11 ou 13, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Lamentavelmente, a minha querida, que está aqui, não vijuou. Gente, aí ficou... Quem não pensou a maior ovelha que eu tenho? Espero que vocês me entendam. A maior ovelha que eu tenho estão dentro da minha casa. Aleluia. As maiores ovelhas que eu tenho estão dentro do meu lar. Elas eu tenho que dar provisão, eu tenho que assistir, eu tenho que cuidar, eu tenho que orientar, eu tenho que apacentar. Não é à toa que a Bíblia diz que a igreja, ela começa dentro da minha casa. A igreja, pastor, missionário, obreiro, a igreja começa dentro da sua casa. É lá que começa o ministério. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer não impõe as mãos precipitadamente, não consagre qualquer um, não sai ungido qualquer um, não sai impondo as mãos sobre neófitos, inexperientes, pessoas que não são experimentadas na obra. Aí ele vai dizer assim, aquele que quer cuidar, aquele que cuida, 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 que almeja o psicopado, o ministério, que seja um excelente, um excelente marido, uma boa dona de casa. a mulher tem que amar o marido, o marido tem que amar a mulher. Não espancador, espancador, imagina o homicídio. Não espancador, imagina o homicídio. Aí ele vem pra cá com essa conversa velha que tá pastoreando, fazendo culto com o lado, mostrando o lado. Meus irmãos, não dá pra acreditar nisso. Não me leve a mal. Eu sou um pouco conservador, eu acredito muito nisso. Nos bons princípios. Não tem que ter escândalo, não tem que ter exagero. exagero. Não pode ter, não pode ter. Olha aí. Principalmente, principalmente, não pode ter morte. Porque aí não é Deus que vai estar. Porque o diabo, ele vem pra roubar. Ele rouba, depois ele mata. Perfeito, gente. Eu não iria fazer mais nada hoje, mais live. Mas, espero que não sirva só esse exemplo, só pra esse ministério. Gente, se você não sabe, são 5 mil almas que servia. Várias igrejas fechadas. Eu tô com uma matéria aqui que eu vou trazer na próxima live. Acompanha. Tem ovelhas que estão com nojo, com ódio. Desculpe, mas é assim mesmo. Tem gente, nem todo mundo é crente, nem todo mundo tem a mesma percepção, nem todo mundo pensa da mesma forma que você pensa que eu penso. E tem gente que ainda tem a coragem de vir ao público e dizer as comunidades vão me apoiar. Não vai pras comunidades, não. Não vai, não, porque tem poder paralelo, tem justiça clandestina. Não vai, não. Mas tem muita gente bem que também não quer presença, não. Ovelhas dispersadas. Pensa, gente. Pensa comigo no marido que é ímpio. Ah, eu vou falar. Pensa no marido que é ímpio. Que tá vendo a mulher ir pra igreja todos os dias. Mas não acredita na fé. Mas vê a mulher sendo uma santa. Isso tem vários casos na igreja. Talvez você que tá me assistindo passa por isso. Aí vai pra igreja, passa pela autoridade do marido, passa porque quer servir a Cristo. Quer essa cabeça do lar espiritualmente. Depois disso tudo vem um escândalo. O que que essa mulher já ouviu do marido? Nunca mais tu vai pra igreja. A mulher vai fazer o quê? Nunca mais tu vai pra essa igreja. Filhos, adolescentes que serviam ali. Por que que você... Nunca mais não quero... Gente, é muito sério. Ninguém parou pra falar isso, mas eu tô aqui pra falar. Quem vai dar conta dessas almas que estavam sobre o ministério do pastor Anderson do Carmo? Quem vai dar conta dessas milhares de almas que mesmo que não congregavam neste aprisco, devido aos escândalos, também não querem mais saber. O que eu ouço de mensagem... Tem uma mensagem que eu não vou trazer hoje não, porque eu quero fazer um tema baseado em Bíblia. As ovelhas foram dispersas. Eu dei duas bases bíblicas. Três bases bíblicas. Não é à toa que o próprio Cristo vai dizer assim. O próprio Jesus vai dizer. Hipócritas. Coam, né? Tentam ali disfarçar, colher o melhor, mas deixa escapar aquilo que é muito grande. Você que tá aí, você que tá aí observando tudo isso, não larga a tua fé por causa dos escândalos, não. Tem esse, mas tem outros escândalos e mais outros. E pior, gente, pior, não é a tua canal aqui, a Voz Profética, eu procuro sempre estar equilibrando o canal com a notícia, com a verdade. O pior não é isso. O pior, o pior é que vem de dentro, não vem de fora, não. Tem tanta gente preocupada com o que tá lá fora, com o Drake Queen, tão preocupada com quem saiu do armário, tão preocupada com o Tami, tão, tão, mas dentro da nossa casa os escândalos estão, é muita coisa. E o pior, e o pior, acredito eu, pelo que eu ouvi, pelo que eu ouvi, a mensagem que eu recebi, que eu não vou trazer hoje, mas talvez no próximo vídeo eu trago. Olha, gente, lamentavelmente, a ovelha dizer que não quer saber mais daquela que dizia ser pastora, porque feriu o pastor. Uma neta, uma neta vira público e dizia assim, foi necessário, de dentro, foi necessário, porque só assim as máscaras caíram. Só que, existe uma mão, é igual aquela mão que tava lá, que tava lá, né, aquela mão, tava lá, O próprio Deus vai dizer pra Jeremias, Jeremias, na sua primeira profecia, que Jeremias vai profetizar, quem conhece Bíblia sabe, talvez você que não sabe, vai conhecer agora, na primeira profecia, pra Jeremias que profetiza, cumprindo o ofício sacerdotal, estagiando pra ser um sacerdote, ele vai profetizar, porque o chamado dele é profético, por isso que eu digo, vocação é vocação, chamado é chamado, quando Jeremias profetiza, e a profecia que ele vai profetizar, dentro do templo, que templo é esse, que vós diz, templo do Senhor? Que templo? Não, está profanado, olha Brasil, esse caso, é só um, ou só mais um, mas existe milhares, e milhares, e milhares, e milhares, que estão por debaixo do pano, debaixo do tapete, hoje eu conversando com, eu conversando com um amigo aqui, conversando com um amigo, com um homem de Deus, sabe, eu poderia até colocar esse áudio aqui, esse homem de Deus falou tanta coisa, tanta verdade, é um santo homem de Deus, tanta verdade, sabe, são tanta verdade, mas tanta verdade, que lamentavelmente, é porque eu não sei onde está o áudio, posso colocar até um áudio errado aqui, deixa eu ver aqui, o pastorzão, você é uma benção agora, mas esse negócio do Elton aí, vai não, olha, quer saber, esses caras, ele só está com esse câncer, corroendo ele por dentro, esses anos todos, e Deus dando só, só oportunidade, uma vez pastor, há uns 10 ou 15 anos atrás, Deus me deu uma revelação, eu peguei ele, eu falei, o Elton, deixa eu te falar uma coisa, aqui para você, tu está cantando aí, pisei na garganta da pomba gira, isso aí, deixa eu te falar uma coisa, você não tem cobertura, para fazer isso, tu cuidado, não, Varão, escuta, eu não estou falando aqui, porque alguém me disse não, que alguém me revelou, que você está colhendo o vento, para cima de você, não subestima o inimigo, nós somos machos que vencedores, mas dentro da cobertura, do sangue de Jesus, e andando na obediência com Deus, não pensa que você é macho que vencedor, de qualquer maneira não, irmão, falei, depois disso, ele ficou uns 3 ou 4 anos, assim, me ignorando, não parou de falar não, mas ficou me ignorando, eu falei, glória a Deus, só até aqui é o suficiente, é muitos cantores, pregadores, tem um aí, que entrega a revelação, até de identidade, mas só Jesus, que está ali naquele áudio, eu vou, para ser sincero Brasil, eu sou aqui do Rio de Janeiro, olha, tem uma turma aí, fazendo marranho, por isso que eu estou dizendo, esse caso aqui é só mais um, isso aqui é só mais um, tem gente que você canta, que você, você, talvez você dê, para os pentecostais, dá até lugar nos corinhos, mas tu sabe que é homossexual, não sabe, sabe, aí, pessoas aí, é, com mulher aqui, mulher ali, e os homossexuais, com homem aqui, com homem ali, cantando nos altares, nada contra a opção sexual, mas fazer safadeza dentro da igreja, para onde vão essas ovelhas, pessoas estão se frustrando, o camarada engravida uma menina, sabe, uma menina santa na igreja, vai lá, né, engambela a menina, engravida a menina, depois não volta mais naquela igreja, e vai por aí cantando, estão nos altares aí, inclusive nesses altares, que o homem entrega até a revelação, fala até o nome, e aí Brasil, o que adianta, dom não salva ninguém, eu canto muito, pode cantar até no banheiro, os frutos, os frutos, é que é para Deus, o dom, Deus dá para nós, tem muita gente, não está nem na igreja, mas tem um dom, para ser um pedreiro, tem um dom, para ser carismático, amoroso com as pessoas, tem um dom para fazer um bolo, que é uma delícia culinária, é dom de Deus, mas não são crente, dom não salva ninguém, está aí, está aí Brasil, lamentavelmente, sabe, lamentavelmente está aí, com todos os erros desse homem, com todos os erros que são, que teve, que não está nos altos, eu sempre digo, não tem nada nos altos, mas todos os erros que possam apontar, era pastor, quantas ovelhas, se espelhavam neste homem, quantas ovelhas, quem é que vai dar conta, dessas ovelhas, quem é que vai dar conta, dessas ovelhas, sabe quem, aqui, aí, aí, essa vai dar conta, vai ter que dar conta, essa, e os outros pastores, que estão presos, Brasil, tem muita matéria, que eu vou trazer aqui, tá, por isso que eu peço a vocês, para compartilhar, muita coisa, muita coisa, vou fazer jus ao nome do canal, é a voz profética mesmo, não é a chave do carro, não é que amanhã vai ser, não, coisa mesmo, é Deus, é, ó, é muita coisa, se você não é inscrito aqui, peço a tua gentileza, me ajuda, se inscreva no canal, Isaías 53, quem deu crédito a nossa pregação, quem deu crédito, João Batista, fazendo ilusão a João Batista, a voz que clama no deserto, precisamos voltar aos primórdios, homens com pouca teologia, no sentido, né, doutor em divindade, PHD, BBB, homens que tinham só o básico, mas era ali, ó, aí, tá aí, né, almejou política, está provado que com esse caso, não sendo, não generalizando, tem as suas exceções, mas está provado que 80%, não deu certo, não vai dar certo, quando não tem morte, tem adultério, quando não tem adultério, tem um escândalo, e quando não tem um escândalo, vem a corrupção, e pronto, falei pro pai, 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 não me deixa me envolver com político, e nem com política, falei que é minha esposa, o dia que você me vê, eu me achegando a político, falar comigo, ó, tu falou, pode ser que a gente esqueça, não sei, a gente é humano, eu não quero saber disso, olha, nessas eleições, o que de pastor, pastor, tinha uma foto comigo, pastor, pastor, não, não, não vou misturar um são com política, porque pode dar nisso, sabe essas ovelhas aí, alguém vai ter que prestar conta, prestar conta a Deus, o ladrão entrou, minou a casa, roubou, roubou o consciente, subconsciente, corpo, e, sem julgar, se não houver arrependimento, porque a Bíblia diz, que se arrependeres, se confessares, e deixares, achará misericórdia, não é à toa que está escrito, o bom pastor ouve a voz, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, olha Brasil, ovelha, ovelha é o único animal, que é, totalmente inofensivo, e detalhe, a ovelha, ela não sabe andar sem pastor, ovelha não anda sem pastor, no meu curso teológico, eu aprendi uma coisa, um dos mestres, da Assembleia de Deus, um dos mestres, Deus não dá, igreja para pastor, dá pastores, para a igreja, ou seja, Deus dá o pastor, para cuidar das ovelhas, que pertencem a ele, Brasil, que Deus vinha ter, misericórdia, dessas ovelhas, sabe, mas muitas delas, só Jesus, para voltar para o Evangelho, e dentre as ovelhas, do rebanho, principalmente, as que estão dentro, dessa casa, essa casa, dos 55 filhos, quantos, que vão precisar, serem, uma parte, quase a maioria, estão fechados, vão carregar, para o resto da vida, essa mancha, só a mão de Deus, Brasil, tudo isso, por causa de uma simples ganância, o amor ao dinheiro, sabe, o amor ao dinheiro, é a raiz, de todos os males, que possamos, nos despertar, para as igrejas do Brasil, eu li uma palavra, que muito, me chamou a atenção, pastor, com quase, com 20 anos, de Evangelho, 15 de Ministério Pastoral, 15, indo para 16, 21 anos, de igreja, de comunhão, com o pai, Apocalipse 2, o próprio Deus, vai falar, quatro vezes, no mesmo versículo, e o capítulo, não é longo, não, quatro vezes, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e justamente, para as igrejas, na carta, a carta, das igrejas da Ásia, as sete cartas, da igreja da Ásia, o próprio Deus, vai falar assim, quem tem ouvido Jesus, quem tem ouvido, ouça, com o Espírito, diz a igreja, no versículo 7, capítulo 2, quem tem ouvido, ouça, com o Espírito, diz a igreja, o versículo 11, do capítulo 2, quem tem ouvido, ouça, que o Espírito, diz a igreja, o versículo 19, do capítulo 2, e quem tem ouvido, ouça, que o Espírito, diz a igreja, o versículo 29, do capítulo 2, quatro vezes, deu a falar, para a mesma igreja, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito, diz a igreja, quem fala, várias vezes, a mesma coisa, é sinal, que não está sendo, ouvido, Deus está falando, a igreja está surda, Isaías 59, eis que as minhas mãos, não estão encolhidas, para que eu possa ouvir, nem meus ouvidos, não estão parados, para que eu possa ouvir, só que, as vossas iniquidades, tem feito divisão, entre vós e o vosso Deus, é isso, esse é o retrato da igreja, peço a vocês, que se inscrevam no canal, muito obrigado, tenho a certeza, que vai falar, poucos vão gostar, mas o importante, é que eu falei, quem tem ouvido, ouça, com o Espírito, diz a igreja, quem vai dar conta, dessas ovelhas, deixa no comentário, o que você acha, deixa aí no comentário, Deus abençoe, até a próxima matéria Brasil,